Agora tem música. A banda Oroiá surgiu em São Paulo, inspirada pelos ritmos afro-brasileiros, toques do candomblé e sempre recebe e também faz parceria com artistas do oeste da África, como Guiné, Mali, Senegal. E eles estão lançando o segundo disco, chamado Pan Brasa Frick. A música do Oroiá, ela tem algumas raízes, né? Resumo de algumas musicalidades. É ter uma construção musical que não segue, no geral, o padrão ocidental, não é baseado em sequência harmônica, nem em temas melódicos, né? Tipo, que é uma coisa que é mais próxima do afro-beat, não é isso. Uma coisa mais focada em percussão, trazendo aí uma essência dos terreiros, das rodas e dessa cultura mandengue do oeste da África. O novo disco conta com participações especialíssimas de gente que estava na formação da cultura mandengue. Depois das independências, né? Em 58 da Guiné e em 60 do Mali, o que eles tinham para mostrar para o mundo, depois de todo esse processo duro que foi escravidão antes e depois da colonização, era a cultura. Famodú Konaté tem 78 anos e é mestre do instrumento djembe. Tocar bem djembe na Guiné é quase equivalente a jogar bem futebol no Brasil. É a possibilidade de uma condição melhor de vida. O ritmo que eu faço, é difícil para os outros países, mas o Brasil, é como a África. O papai é o padrinho do grupo. Lá em 2015, quando eu levei para ele o primeiro disco, a gente ouviu junto, mostrei para ele, a gente passou um tempo lá e ele que deu o nome para o grupo. A ideia é sempre essa, tipo, seja uma coisa que seja uma celebração, uma cerimônia, um ritual. Tem uma essência muito mais, sabe, descoligada ao chão, poeira, terra, terreiro, festa de aldeia, do que uma coisa de falco, né? Tchau, tchau... Transcrição e Legendas Pedro Negri